olá sejam bem vindos a mais um lendo comentários e vamos começar vamos agora olhar aqui os comentários ah foda-se quem comentou primeiro eu hein mano que coisa feia marco paulo g7 estrela 2009 é verdade ele até disse para não ver o canal dele e mandei o place pra que tanta agressividade kkkkk eu odeio apelidote e você não vai se mudar a apelidote apresentando ele com uma pomba como foi parar nos comendados é oi quando gravador que você tá usando não sei qual a também usa eu também uso esse gravador oi de novo bom dia legal meu deus não acaba essa cola não tem uma carvação do youtube foi a última parte do vídeo essa parte de novo eu gravo até ótimo vídeo para ver com uma vez sim imagina os traves abertos dos endos e com outra conta eba um dia ele voltou é triste ele inventou outra a corretão e para sério falam que hoje que ia ser feito o mundo não sei que não acredito nesse cara não é peraí nossa eu escrevi uma coisa errada esse vídeo é para você é um episódio estrear entre de marinha e você joga pai de sim apá oi não vou mais fazer isso não pode nem ficar só que o compito tudo ok no ano no ano no ano na ano não não me deixa eu gosto de olha eu não tava chamando de bosta tava chamando não fica nem pode bosta é por causa que você tem uma impressão que eu te chamando de bosta link do canal do João Pedro hashtag fora João Pedro oi, like e posta vídeo novo posta vídeo novo, tá bom até que volta com bonitas zoeiras legal, oi legal na verdade eu não vou cair outra coisa, tá, trolei e o meu comentário é, acho que foi tudo isso hoje